O que é que você está fazendo aqui? Eu te pedi pra não voltar a entrar na minha fazenda. Muito menos no meu quarto. Eu fui muito clara. Quando te pedi que tivesse paciência, que alguns dias eu iria te procurar. Eu não pude fazer nada, senhora. Meu Deus! Não pude, senhora. Eles teriam me matado também. Do que está falando, Horácio? Não pude fazer nada. Fala logo de uma vez! Não pude fazer nada sobre o quê? Mataram o Padre Lupus. O seu irmão está morto. Não. Não é verdade. Isso é mentira. Me diz que é mentira. O meu irmão não pode estar morto. Eu não pude fazer nada. Não pude, senhora. Quem foi, então? Me responde. Foi o Ramiro. Patroa. Horácio, você está vivo? Horácio! Patroa, a senhora está bem? Ele fez algum mal? Patroa! Está morto, Antônia. O meu irmão está morto. Ai, meu Deus. Deve ter sido ele. O Horácio matou o Padre Lupi, patroa. Temos que avisar a polícia para que prendam ele. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Lupi! Oh, meu Deus! Amor que vive, amor que ama, amor que age. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Legenda Adriana Zanotto